Então, pessoal, tô pintando essa bonequinha aqui e vim passar uma diquinha pra vocês que eu utilizo pra tá pintando o cabelinho das minhas bonequinhas, tá? Eu tô pintando uma trança e vou dar uma diquinha pra vocês aí de como pintar os gominhos da trança para que pareça um pouquinho mais realista, não sendo realista, tá? Então, pra começar, gente, eu estou utilizando o pincel número 6, porque eu vou fazer gominho por gominho, tá? Fica mais bonitinho, mais bem acabado quando a gente trabalha desta forma. Com a cor marfim, ó, eu venho no centro do gominho da trança, colocando marfim, tá? Com o ocre ouro, ó, eu venho de baixo, ó, puxando a pincelada, tá? E venho também de cima, puxando para cima do marfim sem tampar, tá? O marfim aqui é a nossa luz e o ocre ouro é a nossa cor de base, tá? Venho de cima agora, desta forma. Limpo o meu pincel e venho aqui na parte de cima com o marfim pra gente tá fazendo mais alguns gominhos, ó. Coloquei o marfim, tiro o excesso e eu venho, ó, subindo com o ocre ouro, ó, e mesclando, tá? Se vocês acharem necessário, podem estar utilizando um pouquinho do clareador ou do diluente pra auxiliar vocês aqui na hora de fazer a união e a mescla de cor, tá? O importante é unir os tons pra que crie um degradê de cor, tá? Desta forma. Aqui nesse cantinho eu vou tá colocando um pouquinho mais do marfim, ó. Desta forma. Agora eu vou entrar, vou lavar o meu pincel, tá? Estou usando o pincel número 6 e eu vou estar pegando tinta com o canto do pincel, tá? Eu estou utilizando aqui o tom marrom, ó, pra dar profundidade. Tá? Então eu venho em cada pontinho entre os gominhos, colocando esse tom de marrom e esfumando com leveza, sem tampar as minhas cores que eu acabamos de colocar. Ó. Vamos colocando, esfumando, pra gente tá criando aí, dando volume na trança. E assim a gente vai fazendo, tá? Eu sempre recomendo ir fazendo aos poucos, tá? Pro acabamento ficar melhor. Ó. Aí eu venho com ocre ouro, a gente trabalha com as três cores. Ó. E assim a gente vai fazendo e vai subindo. Aqui precisa de um pouquinho mais do... De luz. Tiro o excesso de tinta com o cantinho do pincel, ó, um pincel pequeno. Eu venho... Trabalhando as sombras com leveza. Tá? Pra não escurecer muito esse cabelinho, porque eu quero fazer aqui um cabelinho claro. Então, gente, a diquinha de hoje é bem simplesinha. Tá? Eu lembro que alguém aí pediu pra me dar dicas de como fazer as trancinhas. E essa é uma forma simples, bem fácil e pra iniciante. Poder tá aprendendo a fazer o cabelinho aí das bonequinhas, tá? Aqui, ó. A parte de baixo, ó. Eu faço com ocre ouro. Depois, coloco um pouquinho do... Do sépia e venho abaixo aqui, ó. Da xuxinha, colocando o marrom e esfumando, tá? O segredo é você esfumar bem e fazendo com calma pra que a sua pintura tenha um bom acabamento. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.